Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal Canivetes e Músicas e eu sou Firmo Neto, seu amigo. Aqui a gente conversa sobre produtos do dia a dia, canivetes, músicas, bate-papo sobre coisas, às vezes envolve um pouquinho de política, mas é muito raro, a gente evita. Enfim, é um canal de entretenimento que a gente procura agregar amigos aqui, mesmo que tenha pensamentos antagônicos, tá tudo certo, é assim que funciona o canal. Gente, eu tenho um grande problema na minha vida que é a tal da bateria do celular. É um problema para mim, porque eu vivo com o negócio na carga, não tem jeito. Eu passo o dia inteiro praticamente quando posto no YouTube, vendo vídeos de amigos e essas pequenas edições desse vídeo aqui, por exemplo, a gente faz no celular. Então não tem celular para mim, não tem bateria que chegue, que dure. E eu tenho um problema danado com isso. Há um tempo atrás, hoje eu quero apresentar um produto para vocês que para mim foi uma mão na roda, né? Não é um investimento baixo, mas valeu o investimento. Esse produto é isso aqui, eu vou mostrar para vocês já já, da marca Makita, que eu já tenho falado aí de, para a alegria do Moisés e do Fabiano, eu tenho falado aí, por exemplo, da parafusadeira e furadeira da Makita. Gente, esses produtos da bateria estão fazendo muito sucesso, tem muita gente, mesmo profissionais, saindo da linha elétrica, a energia, né? E vindo para a linha a bateria depois das melhoras das baterias, né? E hoje elas oferecem uma produtividade, um rendimento muito legal. O problema é que eu sou robista, como todo mundo sabe. Essas baterias são excelentes. Essa bateria em 1,5 ampere, eu já fiz o teste nessa furadeira e parafusadeira, e ela dura bastante. Para um robista é mais do que importante. Aí depois minha sogra comprou um aspirador de pó, e aí eu tenho outra bateria, tenho duas no caso dessas, o caro dessas ferramentas são as baterias, só que sou robista. Então, eu comecei a pensar o que é que eu faço com essas baterias, que elas ficarão dias paradas. Não tem problema quanto à segurança ou ao rendimento da bateria. E os de lítio não perde, né? Aquela coisa de você deixar parado, perde a bateria. Não vai acontecer aqui, a não ser que passe muitos anos, né? Mas você passar alguns meses, 2, 3, 4, 5 meses, pesquisei bastante, não tem problema nenhum. Botou, inclusive perde pouquíssima carga com o tempo parada. Essas ferramentas, na Makita, é uma bateria para tudo. É um conceito novo, muitas empresas seguem. DeWalt, até Wunder, Black & Decker, enfim, todas as marcas, né? Bosch, tem esse conceito agora. Olha, o cara é a bateria, mas você compra uma, pega em tudo. No caso aqui, 12 volts, tá? Tem a linha de 18 volts. Essa minha é 12 volts. Então, como vocês vão ver aí, essas baterias, essas ferramentas, tem um encaixe aqui da bateria e a bateria encaixa-se perfeitamente, né? No, no, desliza perfeitamente aqui, encaixa em cada segmento dessas ferramentas, em cada ferramenta. Aqui, no caso, aspirador de pó e furadeira e parafusadeira. Esse encaixe é perfeito. Então, faltava um produto produto para que eu pudesse melhor, oferecer melhor uso para essas baterias, faltava um produto que resolveria também meu grande problema. A gente vai ver na mesa agora, que é justamente um produto que eu pudesse usar essas baterias para carregar meu celular. Seria fundamental para mim. Eu vinha procurando e descobri que a própria Makita tem um produto desse, que é o que eu vou mostrar para vocês na mesa agora. Então, gente, esse é o produto que eu considero a grande sacada aí do novo milênio, um pedacinho de plástico, uma coisinha leve. Vou mostrar para vocês, porque eu posso até dizer aqui, olha, foi a quase a única, acho que foi a única compra assim de superfluo e minha melhor compra dos últimos anos, assim, pela utilidade. Como eu disse, meu grande problema aqui é o celular. Não tem bateria que chegue para mim, eu vivo no YouTube. Então, meu grande problema é o celular. Eu gasto de bateria, porque não tem bateria que dê para mim. E eu tenho essas baterias, como eu falei para vocês, né? Da furadeira, parafusadeira e e do do aspirador de pó, né? E tenho duas baterias e compreendê-la. Entra aqui por deslize, ó. Entra perfeitamente aqui, encaixa. No caso dessa 2A tem medidor de carga ali, tá só um pontinho seco, tá 75% cheia, né? E minha grande preocupação era tornar mais úteis essas baterias, tornar elas mais úteis, porque elas ficarão, eu sou robista, não tenho isso como uso profissional. Então, elas ficarão ociosas muito tempo. E eu vivo esse dilema do problema da carga. Então, a Makita inventou esse produto aqui, que eles chamam de adaptador USB. Deixa eu tirar isso daqui. Eles chamam de adaptador USB, ó. O código é esse aqui, para quem quer ver. ADP08. Produto fabricado na China, claro. Olha aí, ó. Adaptador de bateria USB, portado da China, por o Makita do Brasil, ferramentas elétricas limitada, CNPJ e o site. Adaptador Makita Corporation, Made in China. Para um amigo que perguntou aí, as baterias da Makita, como todas e todas as marcas, são fabricadas na China, sabe? Tá? A China como, né, dominando tudo aí. E a grande sacada disso aqui, vamos ver, vamos ver junto aqui. Eu já andei vendo aqui, melhor até o encaixe duro aqui, mas funciona. Vamos lá. Primeiro, gente, vem um manual aqui. Eu vou dizer a vocês, é um jornal, viu? Pegaram o jornal do dia, jornal do comércio aqui do Recife, fizeram um manual gigante. Uma coisa grande demais. Achei, inclusive, desnecessário. Não vou nem abrir aqui para vocês. Isso poderia vir uma coisa menor com informações básicas. O que é que isso faz? Isso transforma a bateria da Makita num Power Bank. Me dá a condição de fazer um uso para ela, para, como eu disse, usar como carregador do meu celular e eu torno as baterias maiores. Olha a grossura disso. Desnecessário, né? Vamos pegar o produto aqui e o resto é um blisterzinho, não tem mais nada, nenhuma novidade aqui. Este é o produto que eu considerei a grande sacada do novo milênio. Brincando, a melhor compra para mim. Na verdade, o que tem aqui é esse encaixe aqui, correto? Esse mesmo encaixe aqui. Fizeram essa parte, esse fundo. Na verdade, isso é o fundo da furadeira e dos produtos, a bateria da Makita 12 volts. Tem que ser 12 volts, tá, gente? Como a minha bateria é 12 volts, então eu tenho que procurar esse produto 12 volts. Tem ele 18, que é outro tipo de encaixe. Olha só. Então, o que acontece? Aqui, simples assim. Eu vou pegar a bateria da Makita. Aqui está. E vou encaixar aqui. E minha vida está resolvida. Estou exagerando. A gente, às vezes, tem um produto que exagera um pouco, né? E minha vida está resolvida, entre aspas. O que é que ele tem? Ele tem uma entrada USB aqui, ó, normal. USB. Eu vou botar meu cabo USB. Lindo e maravilhoso. Cabozinho que tem aí uns 30 anos. Aqui tem um botão on-off. Está em off, deixei em off. O que vai acontecer aqui é que eu vou, porque aí eu testo para vocês. Olha, é isso mesmo. Então, vamos lá. Off. Está desligado já, rapaz. Tira esse cabo USB-C. Que o vídeo é real. Não vou cortar, não, viu, gente? Pôs o cabo USB aqui. Certo? E aqui vamos ligar. On. Vamos ver a transferência. Olha lá. Já começou, está vendo? Vocês viram aí? Então, gente, isso é uma sacada para mim, que vivo esse inferno astral aí das baterias sempre secando. Isso é muito legal, velho. Achei muito legal. O grande problema disso aqui é que eu não sei ainda quantas cargas. 2 amperes aqui, eu não sei quantas eu daria no meu celular de carga. E não sei quanto essa bateria vai durar. Ela tem aquela questão normal dos ciclos, né? A Makita garante 3 mil ciclos. Eu vou usar rápido 3 mil ciclos. Porque, olha, ele é direto. Na verdade, é um trambolho um pouco grande, né? Não vou dizer que fica pequeno. Tem um adaptador desse que vem com clipe. Não é o caso desse. Esse não vem com clipe. O clipe ajudaria para estar nas calças, né? Mas vocês veem que o encaixe aqui, ó. É o mesmo, né? Na verdade, foi só replicar esta peça aqui e fazer esse adaptador. Então, embora grande, fica pesado. As baterias são pesadinhas, né? Mas, muito legal, gente. Muito legal. A ideia, para mim, muito boa. Eu achei genial. Deixa eu desligar aqui. O botão on, off também deve ser legal porque para de transmitir a corrente, né? Quando você quer... Então, aí, ó. Apertou aqui, você tira. Desacopla. Leve. Portátil. O grande peso aqui é da bateria. Resolve o problema como o Power Bank. O grande problema desse trocinho aqui é o preço. Aqui tem um absurdo o preço das coisas. Assim, eu... Três vezes no cartão e vamos resolver esse problema meu. Porque eu sei que eu vou ter para sempre esse problema. No caso das baterias, aí sim, você tem... O que é que eu ia dizer? Eu tornei as baterias da Makita, para mim, mais úteis, né? Porque elas iam ficar ociosas pela regularidade com que eu uso. Aspirador de pó até mais um pouco. Mas, furadeiro e parafusadeiro é muito pouco. Ou seja, a ociosidade dessas baterias acabaram. Elas vão ter trabalho direto aí. Para o dia a dia. Ainda vem aí, como a gente diz no... No Nordeste, ainda vem um plus a mais aí. Vem um lugarzinho aqui para você enganchar um fielzinho. E tornar, vamos dizer, seu Power Bank mais bonitinho. Posso dizer assim. Olha aí. Fazer um de couro depois, né? Gente, visita o nosso Instagram, tá? FN Couro. Lá a gente tem entre produtos em couro, 100% couro. Tudo couro legítimo. Criado por nós. Temos as bainhas também, tá? Para alguns modelos de canivetes. Está vendo lá. A pessoa disse. Acabou as bainhas. Acabaram nada. Estão lá ainda. Passei. Dei o laço. Difícil que só... Olha aí. Pronto. Ainda fica mais legal. Está aí. Aproveitamento das minhas... Eu vivo atrás dessas coisas. Meu grande problema é o recurso financeiro. Mas eu vivo atrás dessas coisas interessantes que resolvem problemas para o dia a dia a longo prazo. Quer dizer. Isso aqui é uma coisa para você usar. Se você não perder, não creio que isso dê problema fácil, rápido. Não. Creio que isso aqui vai para muito tempo. É isso, gente. Acho que valeu a dica, né? Se você gostou do produto, gostou da dica. Dá o legal aí. Diz que gostou e não gostou. Inclusive, o cara da Maquita me disse que tem gente que compra como Power Bank. Não tem as ferramentas. Compram bateria. Compram esse produto para usar como Power Bank mesmo. Tendo em vista que tem uma grande dificuldade de bons Power Banks. No mercado, né? A gente sabe que com essa coisa vindo em quantidade da China, Vem coisas muito boas, excelentes e vêm coisas ruins. Então tem baterias muito ruins. Power Bank. Que você compra e você não consegue encher uma vez seu celular. Carregar uma vez seu celular. Então ele me disse. Olha, é muito procurado esse produto. E de pessoas também comprando a bateria. E aí eu pergunto. Você não tem a bateria? O cara diz. Não. Você não tem nenhum produto Maquita que usa a bateria? Não, não tem. Está comprando mesmo como Power Bank. É isso, gente. Valeu. Até o próximo vídeo. Um abraço. Amigo, estás no meu bolso e és tão antigo.